Nós temos um resultado importantíssimo no Brasil, que é ter tirado o Brasil do mapa da fome. No caso do campo, a pobreza no campo é muito mais severa e a gente, melhorando as condições de vida e de produção no campo, é bom para o campo e é bom para a cidade, porque o povo reduz a pobreza no campo, aumenta a produção de alimentos, alimentos saudáveis, que ajudam também o Brasil, ajudar o Brasil a sair do mapa da fome. Então nós estamos hoje aqui comemorando uma parceria importante, que é uma parceria de vários ministérios, em especial do MDS com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, publicando um livro de resultados que mostra parte do que nós conseguimos construir juntos. 1 milhão e 200 mil cisternas, um programa que levou assistência técnica para a população mais pobre no campo, mostrando que é possível, sim, aumentar a produção, tirar essas pessoas de uma situação de pobreza e produzir comida. Agora, ali do outro lado da esplanada, o Ministério da Agricultura está com uma campanha agora, da ministra Cátia Abreu, de promover a ascensão do pequeno agricultor para a classe média rural. Isso é importante também? Olha, eu acho que todas as ações que melhoram a produção no Brasil e que chegam na população de baixa renda, são ações importantes. E o governo é um governo só. A gente se divide em caixinhas para administrar melhor cada uma das suas pastas, mas quanto mais a gente trabalhar junto, melhor. No caso do Ministério da Agricultura, por exemplo, a Conab é uma das nossas principais parceiras na compra de produtos da agricultura familiar, fazendo esses produtos chegar à população pobre. A Embrapa tem nos apoiado muito na produção de sementes de qualidade, levando para a agricultura familiar. Então, nós temos que continuar trabalhando juntos. Há o temor que, com esse corte de quase 13 bilhões de orçamento, prejudique essas políticas sociais? Nós temos tentado construir políticas para fazer com que elas avancem, mesmo numa situação mais difícil fiscal. O PAA, eu acho que é um bom exemplo. Nós tivemos uma redução dos recursos do PAA, mas estamos tentando compensar comprando alimentos, por exemplo, para os hospitais públicos, comprando alimento para as universidades, iniciando um novo programa, o Ministério da Defesa, nos quartéis, iniciando um programa de compras públicas da agricultura familiar, que vai fazer com que a gente avance. Para terminar a minha parte aqui, eu queria perguntar para a senhora, a senhora fez essa avaliação do que foi esse ano para a questão dos fluxos sociais, e se no ano que vem vai haver uma aceleração dessas políticas? Não, a gente está mantendo as políticas, continua o programa de cisternas, continua o PRONAF, que teve um aumento grande, o ministro Patrícia vai falar sobre isso. Então, nós estamos num ano que é um ano difícil, que a gente não vai expandir recursos, mas a nossa ideia é manter os programas sociais todos ativos. Ministra, quais ações do Brasil Sem Miséria contribuíram para a redução da extrema pobreza no campo? Luz para Todos, que foi expandido e completado. O programa de cisternas, nós chegamos a 1 milhão e 200 mil cisternas, agora nós estamos fazendo cisternas de produção, quer dizer, não só a cisterna para a população beber água, mas para os animais, para a pequena irrigação. Essa é uma agenda importante que vai continuar. O programa de fomento que levou assistência técnica e recursos não retornáveis para que esses agricultores muito pobres tivessem um recurso para melhorar o seu ambiente de trabalho. Então, é um conjunto grande de ações, e o segredo é o quê? Ter trabalhado junto e trabalhado articulado. Obrigada. Ministro Patrícia. Pois é, mas vou avançar as mesmas perguntas. Ministro Patrícia, como é que o senhor avaliou o papel do incentivo à agricultura familiar no sucesso da política de combate à fome e à miséria no Brasil? Eu penso que foi um conjunto de ações que possibilitou esse êxito do Fome Zero. Programas de transferência de renda e o programa Bolsa Família, que depois se integra sob a liderança do MDS no Brasil Sem Miséria, um conjunto de ações, e as políticas mais diretamente voltadas para a agricultura familiar, como o Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que este ano, é importante lembrar, teve um aumento de 20%, saindo de R$ 24,1 bilhões para R$ 28,9 bilhões, batendo a porta dos R$ 30 bilhões. O Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, como mencionou a ministra Tereza, o Programa de Cisternas do Nordeste, cumpre um papel fundamental nesse processo. Então, foi um conjunto de ações, de políticas públicas, que possibilitou essa conquista. E eu penso que agora o desafio que nós temos no Brasil, o governo, o nosso governo liderado pela presidenta Dilma, os governos estaduais, municipais, a sociedade brasileira, o grande desafio que nós enfrentamos é mantermos, consolidarmos e avançarmos nessas conquistas. A ascensão do pequeno agricultor para a classe média rural é importante? Olha, eu considero importante toda a ascensão social, humana, mas eu penso que nós não devemos considerar a ascensão social apenas do ponto de vista econômico. A renda constitui um fator fundamental, mas eu penso que a vida humana tem outras dimensões. A dimensão da cultura, a dimensão do conhecimento, a dimensão da relação entre as pessoas, a importância portanto do cooperativismo, a relação com a natureza. Então eu penso que o ser humano, do ponto de vista individual e do ponto de vista coletivo, comunitário, deve ser visto na sua dimensão mais ampla, que é a dimensão física, mas também a dimensão psíquica, emocional, cultural, eu ouso dizer também espiritual, não com referência a nenhuma religião específica, porque o Estado deve ser laico, mas com referência aos valores, valores que devem coesionar as relações humanas, como a solidariedade, como o respeito, como a justiça e outros valores que possibilitam a vida humana em padrões éticos superiores. O corte no orçamento pode atingir essas políticas centrais do MDA? Não, eu penso que nós vivemos um momento também que nos possibilita desenvolvermos a criatividade, ter um dado objetivo. Tivemos avanços fundamentais no apoio à agricultura familiar. No dia 22 de junho deste ano, a presidenta Dilma lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar, com aumentos significativos, como já mencionei, nos recursos do Pronaf, também abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento do cooperativismo, da agroecologia, buscando também agregar valor na agricultura familiar, através da água indústria, da comercialização, do acesso aos mercados. Nós, neste momento, estamos também trabalhando com duas prioridades e fazendo os estudos necessários para continuarmos avançando, que é assentarmos em condições humanas, dignas, as famílias acampadas e buscarmos também, isso que nós já estamos conquistando, que é prosseguirmos no desenvolvimento da agricultura familiar com esses eixos que eu mencionei. Crise política à parte, o senhor vislumbra o ano de 2016 melhor para o pequeno agricultor? Olha, eu penso que nós estamos caminhando, eu acho muito importante no Brasil nós resgatarmos também as grandes conquistas que nós tivemos nos últimos anos. A vida é um processo, seja do ponto de vista individual, seja familiar, seja comunitário, coletivo, nós estamos sempre vivendo, tem momentos em que nós avançamos mais, tivemos conquistas extraordinárias nos últimos anos, o Brasil saiu do mapa da fome, melhorou a situação de vida do nosso povo, o Bolsa Família é um programa reconhecido no mundo inteiro, assim como o Fome Zero e outras políticas exitosas que nós tivemos no país, o Luz para Todos, o Minha Casa Minha Vida, milhões de casas construídas e outras tantas em construção, então esse é um processo. Vivemos agora um momento de ajuste, isso faz parte da vida, qualquer pessoa, quando faz um investimento grande, por exemplo, construa uma casa, melhora a vida da família, depois às vezes tem que fazer os acertos. É importante nesse momento nós aproveitarmos também para elaborarmos bons projetos e para estarmos prontos para a retomada que vai ocorrer seguramente no próximo ano. Enfim, o Brasil é muito maior do que essa crise, o país tem uma potencialidade extraordinária, eu tenho viajado muito pelo Brasil e quanto mais a gente viaja, a gente tem contato, vê as conquistas, as realizações e o potencial do país, a gente sabe que a palavra final não será dessas pessoas que estão anunciando o fim do Brasil, que estão colocando como se fosse um fim de festa, como se nada tivesse acontecido de bom no Brasil nos últimos anos, isso não é verdade e para nós vencermos os desafios, as dificuldades, nós temos que ter consciência, autoestima por aquilo de bom que enquanto povo nós já realizamos. Ministro, de que forma o fortalecimento da agricultura familiar contribuiu para a redução da extrema pobreza no campo? A agricultura familiar contribui para reduzir a pobreza em dois níveis. Primeiro, com relação aos próprios agricultores e agricultoras familiares. Nós sabemos que um dos grandes problemas que o Brasil viveu nos anos 1950, 1960, 70, sobretudo, foram os fluxos migratórios do campo para a cidade, provocando o crescimento desordenado das cidades. Nós estamos hoje pagando por isso, questões de violência, crescimento não planejado, questão de mobilidade urbana, de moradia. Então, nós fixarmos as pessoas no campo, acabando com esses fluxos migratórios, possibilitando o desenvolvimento das pessoas, das famílias, das comunidades tradicionais, nos seus locais de origem, preservando as suas raízes, os seus vínculos culturais, afetivos, é uma grande conquista. E a outra grande conquista é que a agricultura familiar produz para o consumo interno. Ela contribui decisivamente para combater a fome e a desnutrição no Brasil, porque uma grande parte da produção para o consumo interno vem da agricultura familiar.